Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista do Projeto 230. Continuamos aqui na Assembleia da República. Estamos nas cadarias interiores com uma obra de arte magnífica composta por flores de Campo Maior, a comemorar também a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Temos connosco Filipe Pacheco, deputado do Partido Socialista. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Francisco. É um prazer e um privilégio estar convosco aqui neste projeto. E desde já os meus parabéns, por um projeto tão meritório, de tentarem encurtar um fosso que existe entre representantes e representados. Parece-me que é esse o vosso objetivo. É sem dúvida um dos nossos grandes objetivos. E começamos por falar da tua vida, do teu percurso. Sempre viveste em Almada. Como é que defines Almada, para quem não conhece tão bem Almada? Sempre vivi em Almada. Almada é, digamos, acho que é uma mistura de muitas origens, portanto, de muitas culturas, etnias, também de meios socioeconómicos. Acho que é essa pluralidade de diferenças sociais que é também a sua própria riqueza. Sei lá, Almada, por exemplo, Almada beneficiou muito, beneficiou, quer dizer, sofreu com o impacto que o êxodo rural teve, não é? Da vinda das pessoas, muitas do Alentejo, do Algarve, mesmo de regiões mais a norte, que vieram, ou seja, para Lisboa à procura de melhores oportunidades e que se foram fixando um bocado na periferia e Almada, na altura, não é? Teve muita essa fixação de pessoas, por exemplo, os meus pais e alguns dos meus tios, foi isso que, obviamente, as casas em Lisboa eram caras, não é? Fixaram-se em Almada. Eu acho que Almada é também muito reflexo disso. E pronto, gosto muito de viver em Almada. E o que é que lembras da tua infância, do teu crescimento? Eu tive um crescimento, diria, normal. Portanto, lembro-me, portanto, eu estudei na escola pública, isso foi, isso se calhar também para perceber essa riqueza cultural, a diversidade que de pessoas que Almada têm foi muito importante, porque, sei lá, na escola eu tinha amigos, não é? Ricos que moravam na herdade da Aroeira, ou pessoas dos bairros sociais, e, portanto, tínhamos toda essa convivência e isso foi muito importante. Lembro-me disso, lembro-me todo o convívio com os meus amigos, tardes, não é? Jogávamos futebol, às vezes passávamos tardes a andar de skate. Andaste de skate ou já deixaste? Não, eu sempre andei muito mal de skate, mas andei durante uns anos com vários amigos meus. Já deixei, não é? Até porque não tenho tempo, que há uns tempos ainda peguei no skate, fui dar uma voltinha, mas, quer dizer, como também nunca tive muito jeito para o skate, não é? Sempre foram mais as quedas do que... E tinhas também uma paixão por Lego. Tinha e tenho, tenho. Ou seja, eu gosto, gosto muito de construir e até colecionar Legos. Aliás, isso até depois, isso é interessante porque até acabou por escolher, por condicionar, depois até a minha escolha de percurso académico. Eu estudei no técnico. Foi aí que percebeste que querias ir para o técnico, estudar engenharia? Sim, concretamente eu estudei engenharia eletrotécnica e, por acaso, até o que me levou a estudar engenharia eletrotécnica, há um, que há muitos anos atrás, portanto, havia uma coleção de Legos, que era o Leg Mindstorms, que basicamente era, portanto, a construção de robôs em Lego e os robôs, era possível programá-los para fazerem aquilo que nós queríamos. Eu pensei, pá, é isto que eu gostava de fazer na vida, que era construir robôs. E qual é o curso, se calhar, que tem área de robótica e de controle? Era engenharia eletrotécnica e foi isso que me levou a seguir a engenharia, ou seja, é uma paixão que eu ainda tenho hoje, nos dias de hoje, e que, pronto, e que, de certa forma, condicionou a minha escolha académica. Eu depois, mais tarde, quando já estava no curso, percebi que não era bem aquilo que queria, mas, pronto... E o que é que lembras mais do técnico? O que é que me lembro mais do técnico? Eu, no técnico, fiz muita coisa e aquilo que me marcou mais, se calhar, nessa passagem pelo técnico foi a passagem pela Associação de Estudantes do Técnico. Eu fui, pertenci à Associação de Estudantes, depois, durante um ano, fui mesmo presidente da direção e isso marcou-me profundamente. Marcou-me profundamente, porquê? Porque eu queria fazer política educativa, queria lutar por aquilo que era, ser representante dos estudantes, resolver problemas de ordem pedagógica, sempre fui muito crítico daquilo que era o método de ensino no técnico, ou seja, queria fazer política educativa. Depois acabei por, quando assumi a direção da Associação de Estudantes, acabamos por fazer um conjunto de outras coisas que nem estamos à espera, de repente olhamos e estamos a organizar arraiais e festas, não é? Ou a organizar torneios desportivos, ou a gerir, que na altura a Associação era uma média empresa, com 15 ou 16 funcionários, com muitos serviços dependentes, e de repente vemos-nos a gerir uma empresa e a fazer um conjunto de coisas que nunca pensámos, não é? Com 20 e poucos anos. Isso marcou-me profundamente, não só do ponto de vista da responsabilidade que aquilo era, mas também da responsabilidade que carregava enquanto estar a representar os estudantes, não é? Que via todos os dias, não é? Colegas meus. E é, sem dúvida, uma das maiores associações em termos de dimensão e foste presidente, lá está, da Associação dos Estudantes do Técnico. O que é que essa experiência também trouxe para mais tarde? Eu acho que essa experiência condicionou um bocado aquilo que se calhar depois veio a ser o meu percurso, porque foi aí que, eu acho que sempre na vida me fui envolvendo muito, eu já no secundário participava, fui representante dos estudantes na altura no Conselho de Escola, acho que era assim que se chamava, no secundário, também participei na Associação dos Estudantes, ou seja, eu já tinha uma potência própria para participar, mas foi aquilo que eu vivi no técnico que depois me fez ganhar o gosto por, se calhar, querer transformar a realidade coletiva pelas minhas mãos, não é? E perceber que se nós tivermos, se nós lutarmos pelo poder, não é? Naquilo que é no bom sentido, depois temos essa capacidade, ou seja, temos a capacidade de exercer o poder e tentar transformar as coisas para melhor. Acho que foi isso que me marcou profundamente. E foi nessa altura que pensas que queres ter uma ligação maior à atividade política, ou já vem dando? Eu acho que foi nessa altura que se consolidou essa ideia. Eu, portanto, já no secundário acompanhava muito, portanto, a política no geral, acho que sempre tive, apesar de nenhum dos meus pais é militante de algum partido ou assim, mas sempre tive, sempre se discutiu muito política em casa, mas a minha ligação, neste caso sou militante do Partido Socialista e fui militante da Juventude Socialista, surgiu de forma espontânea. Mas, e agora perdemos, esqueci-me de qual era a tua pergunta? De se essa ligação à política e a vontade de fazer política se nasce nesse período associativo ou se vem de uma altura... Ou seja, portanto, eu acho que até vem um bocadinho de trás, vem mais aí do secundário, até porque eu, aos 18 anos, pouco depois de fazer 18 anos, preenchi uma ficha do Partido Socialista, achava que era o partido que mais me identificava e enviei ao Largo do Rato. E, portanto, acho que vem um bocadinho de trás, mas acho que foi depois no técnico que ela se consolidou. Por exemplo, eu fui, eu pertenci e depois cheguei até a presidir durante um ano ao Núcleo de Estudantes Socialistas do Técnico. Nós reativámos, o conjunto de Malta, reativámos o Núcleo de Estudantes Socialistas do Técnico. Portanto, acho que foi aí mesmo que eu comecei a participar mais ativamente, também a nível político ou partidário, não é? E sentes que há um preconceito ainda muito grande contra as juventudes partidárias e porquê é que isso se tirá? Há, há um preconceito muito grande, não só em relação às juventudes partidárias, mas em relação aos partidos e aos políticos no geral. Aliás, nós, antes de começarmos a entrevista, estávamos a dizer que, hoje em dia, exercer um cargo político ou estar na política não é currículo, é cadastro. E acho que isso é uma evidência. Porquê que será? Eu acho que há uma culpa transversal a toda a sociedade. É evidente que os próprios, quem exerce, portanto, os cargos políticos e os próprios partidos políticos, principalmente os mais tradicionais, têm uma dose de culpa muito grande. Mas eu acho que essa culpa extravasa o... Eu não acho que a culpa seja só dos partidos ou dos políticos. Eu acho que a culpa também é da sociedade em geral. Eu acho que há uma preguiça coletiva. É sempre muito fácil nós dizermos que a culpa é dos outros ou de quem está a exercer, não é o poder. É sempre fácil criticar. Há essa preguiça coletiva. Há também uma culpa, acho eu, da própria comunicação social, por exemplo, muitas vezes, de, se calhar, não fazer uma cobertura adequada daquilo que é o exercício dos cargos políticos. Por exemplo, o trabalho que vocês estão aqui a fazer é muito meritório e muito... Por tentar, se calhar, dar mais transparência àquilo que é o exercício da democracia, àquilo que é um deputado. Para as pessoas perceberem que nós não somos aqui extraterrestres, não é? Somos pessoas normais. No geral, sinto muito isso. Aquilo que sentimos que na sociedade associam ao deputado, ao político, esbate-se totalmente, pois quando, se calhar num contexto de representação parlamentar, falamos com as pessoas na rua. E as pessoas percebem, epá, eles se calhar são exatamente iguais a nós e estão ali momentaneamente a exercer uma função. Acho que a culpa é coletiva, é difícil responder, acho que tudo tem contribuído para esse afastamento entre eleitos e eleitores, mas não é só cá no nosso país, não é? Isso é transversal às democracias ocidentais, não é? Esse problema, se calhar, um sentimento de falta de representatividade, não é? Em relação a eleito e eleitor. E o que é que tu sentes que tu e os outros 229 deputados fazem cá dentro e às vezes não transparece para fora destas quatro paredes? O que é que fazemos? A maioria do nosso trabalho não transparece lá para fora, por exemplo. O grosso do trabalho de um deputado não é feito no plenário da Assembleia da República. Aquilo que as pessoas veem e que se calhar é só o que passa no telejornal de uma disputa mais aguerrida ou uma troca de palavras mais aguerrida na reunião plenária, não é? Onde se sentam os 230, passa como quase a única sala de trabalho. Quando o grosso do trabalho de um deputado é feito nas comissões parlamentares, um trabalho setorial onde a maioria das nossas reuniões durante a semana são de comissões parlamentares. Por exemplo, eu pertenço neste momento a duas comissões. A Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e depois também à Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território. E, portanto, faço trabalho mais específico nessas duas áreas. E a maioria do trabalho é esse que eu faço. Esse não, raramente, raras vezes passa lá para fora. Pronto, eu admito que muitas vezes possa ser um trabalho aborrecido ou que não dê muita audiência, não é? Quem depois tem que divulgar as coisas. Mas é, porventura, o trabalho mais importante e mais sólido, mais robusto que nós deputados fazemos. E o que é que te levou a ser parte do Partido Socialista? No que é que te revejas num Partido Socialista que identificas como o teu? O que é que eu revejo no Partido Socialista? Por um lado, desde logo, a história do Partido Socialista seja de ser criada ainda em ditadura, contra a ditadura, contra o fascismo, contra aquilo que era à altura a guerra colonial, todo esse passado histórico, mas também aquilo que é, digamos, o seu posicionamento ideológico. Ou seja, o Partido Socialista é herdeiro de movimentos sociais, sindicais, de uma disputa ideológica e política que foi acontecendo, porventura, desde meados do século XIX, muito com base naquilo que eram as lutas e as aspirações das classes trabalhadoras, etc. Ou seja, fui-me revendo nesses ideais de liberdade, igualdade, solidariedade, fui-me revendo em todos eles e sempre achei que era... Ou seja, eu sempre fui, sempre estive à esquerda, sempre fui muito ligado, sempre me revi muito nesses ideais e não me revia numa esquerda um bocado ligada ao passado, mais autoritária e mais um pouco parada no tempo, como, por exemplo, o PCP, ou uma esquerda, diria, mais lírica e como o Bloco de Esquerda. Eu sempre, e se calhar a minha formação em engenharia levou-me também, formatou-me um bocado o pensamento a ser um bocadinho mais pragmático. Eu acho que é muito importante, é absolutamente fundamental aquilo que é a base ideológica, e o Partido Socialista vai beber à base ideológica, por exemplo. É muito importante estudar Marx, estudar todos os autores que inspiraram a esquerda ao longo dos séculos, mas depois que isso tenha aplicabilidade prática no dia a dia e na melhoria da vida concreta das pessoas. E eu acho que esse Partido, o grande Partido, herdeiro até da tradição democrática, livre, plural, que teve na base da construção das sociedades modernas ocidentais, é nesse movimento que eu me revejo. E, portanto, achei, desde a sede, que o Partido Socialista era o espaço político para eu dar o meu contributo. Antes de seres eleito pelo Círculo de Setúbal, também já tinhas cá estado a exercer diferentes funções, como assessor parlamentar. Sim, durante um ano. Quais é que são as grandes diferenças entre o trabalho da assessoria e o trabalho mesmo de deputado? Ou seja, o sítio é o mesmo, mas a diferença é brutal. E é brutal, desde logo, pelo sentimento que nós carregamos cá dentro. Por exemplo, exercer o mandato como deputado, nós, de forma constante, sentimos, carregamos uma preocupação. Como é que eu hei de ter aqui uma metáfora? Por exemplo, quando nos emprestam alguma coisa que não é nossa, nós formos um bocadinho responsáveis, se calhar tratamos melhor dela ou damos-lhe mais importância, mais preocupação do que se essa coisa fosse nossa. E é um bocado assim, ou seja, nós sentirmos que carregamos um mandato popular dá-nos uma carga muito maior de responsabilidade em tudo o que fazemos, desde a pequena coisa, desde uma reunião de comissão ou uma intervenção em plenário. É uma diferença muito grande, em termos de, principalmente, sentimento de responsabilidade. E também tiveste uma experiência de apoio a um executivo, foste adjunto de um secretário de Estado de adjunto e da modernização administrativa. Sim. Foi algo que também foi falado, muito a questão da própria administração também se ter que modernizar, falou-se muito do simplex, mas quais é que achas que são aqui os grandes desafios para deixarmos ter algum sistema ou particularidades algo anacrónicas? Ao contrário do que pode parecer, de que pode ser uma ideia estabelecida na sociedade, Portugal é um dos exemplos no mundo daquilo que é a modernização administrativa, ou pelo menos daquilo que é a simplificação e modernização do Estado e da administração pública. Nós, por exemplo, até os próprios indicadores, ainda aqui há uns meses saía o 10i, que é o indicador sobre a evolução tecnológica de um determinado país, nos dava, nas áreas da modernização administrativa, das maiores pontuações. Ou seja, numa área que ao longo dos anos houve investimento e políticas públicas, nós hoje em dia podemos, por exemplo, o exemplo que tu deste do simplex, nós hoje reconhecemos, aliás, todos os portugueses reconhecem o simplex, ou seja, vemos a importância que isso teve na simplificação da vida das pessoas. Com um exemplo muito concreto, e agora ainda que estamos numa altura de pandemia, nós, aqui há uns anos atrás, tínhamos que ir deslocar-nos fisicamente a uma loja de cidadão para fazer o nosso cartão de cidadão. Hoje em dia, se tivermos mais de 25 anos, podemos o fazer online. E agora, até já há projetos pilotos, até de entrega do próprio cartão de cidadão. Ou seja, há uma adequação daquilo que é a administração pública àquilo que é o progresso tecnológico, e eu acho que isso tem existido. Isso tem sido, é importantíssimo, e é importantíssimo até para uma coisa, para que os próprios cidadãos se revejam de forma positiva nos serviços públicos e naquilo que é o Estado Social. As pessoas sentirem que os serviços são modernos, que gostam de os utilizar. Nós, muitas vezes, mesmo agora nesta altura de pandemia, nos esquecemos, por exemplo, de que a devolução do IRS para a maioria dos contribuintes é feita já de forma automática. Há uns anos atrás, não é? Ou seja, de gerir a questão das faturas, a devolução do IRS, era completamente diferente. E nós, hoje em dia, há muitas coisas que já vão acontecendo sem nós até lhes darmos o devido valor. Mas, de facto, Portugal tem feito esse investimento. E foi muito interessante poder ver como é importante, às vezes nem é só a modernização tecnológica, a própria simplificação de procedimentos, aplicada à administração pública, foi muito interessante trabalhar nessa área e perceber como pode mesmo mudar para melhor a vida das pessoas. E também tens uma passagem por uma empresa pública, que é a Calma, é muito diferente da ML em Lisboa, e quais é que eram os grandes desafios e o que retiraste dessas funções? Não, era... essa passagem, portanto, foi uma passagem... eu estive lá cerca de um ano e pouco, e foi até pró-bono, ou seja, eu estive nessa empresa a dar o meu contributo, porque entendiam que ele era válido. É uma empresa muito parecida, portanto, é Calma, para as pessoas saberem, é a empresa, que agora já não se chama assim, chama-se o IMOB, a empresa de estacionamento e de mobilidade do município de Almada, muito parecida à ML, obviamente, com uma dimensão bem mais reduzida, e foi importante para perceber, é Calma, a semelhança da ML, tem muitas queixas, não é? Ninguém gosta de ter o carro, chegar ao carro e ter uma multa, mas perceber como é importante nós regularmos a vivência em comunidade, não é? implica que deveres e direitos, e como hoje em dia regularmos o trânsito, o estacionamento, a mobilidade dentro de uma cidade no século XXI, foi importante para perceber e para pôr em causa alguns conceitos que eu tinha por adquiridos, e perceber que não é nada fácil gerir uma cidade moderna no século XXI, com esses problemas de mobilidade, e todas as questões associadas, ou seja, nós termos de evoluir novos paradigmas de mobilidade, não é? Hoje em dia nas cidades toda a gente, ainda há aquela velha ideia de uma pessoa, um carro, todos querem estacionamento à porta de casa, e isso não pode ser assim, não é? Nós temos que evoluir para mais transporte público, mais mobilidade descarbonizada, não é? Mais bicicletas, mais transporte coletivo, e tentar impor essas ideias e fazer com que as pessoas as aceitem, isso é muito importante. Além das tuas funções aqui na Assembleia da República, como tu sabe, também tens ligações ao poder local, em Almada, como já falámos aqui tanto de Almada, ou porquê é que sentes também que falta Almada, e porquê é que Almada mesmo, estando tão perto de Lisboa, e por exemplo olhamos para, por exemplo, na Baixa, no Cacho Estreia, e quando olhamos para o outro lado, ou vamos a Cacilhas, sentes uma diferença muito grande. Porquê é que há esta diferença tão grande, e quais é que são os desafios para os próximos anos para Almada? Porquê é que há uma diferença tão grande, é uma questão simples de responder, porque Almada foi gerida durante mais de quatro décadas pelo PCP, que estava no poder. faz a comparação com Lisboa, mas Almada não compete com Lisboa em termos de agregar investimento, ou trazer investimento, ou desenvolvimento. Almada compete com os municípios a norte de Lisboa, Lisboa é a capital, o investimento que quiser captar, capta ou consegue fazê-lo, mas compete com os municípios à volta. Se nós olharmos para antes do 25 de Abril, a Almada era muito mais desenvolvida, comparativamente, do que, por exemplo, Oeiras, Cascais, Loures, envolvidos quase 50 anos, isso é o oposto. Esses conselhos desenvolveram-se muito mais do que a Almada. A Almada, todo o potencial que tinha, mantém, porque não se desenvolveu como seria de esperar. Ou seja, foram quase quatro décadas perdidas. Ou seja, portanto, do ponto de vista de desenvolvimento, é todo esse potencial que lá está, toda a zona ribeirinha de Cacilhas. Portanto, é verdade que o PS conseguiu mais de quatro décadas depois ganhar a Câmara agora há três anos. Agora, há três anos atrás, é impossível em três anos fazer o que não se fez em quatro décadas. Mas, todo esse sentido de urgência voltou-se a recuperar. Urgência de dar condições, por exemplo, à antiga Lisnavo, que hoje em dia é um território abandonado, a tona falava-se de Cacilhas. Há uma diferença gritante entre, por exemplo, um turista quando está em Lisboa e quando depois chega a Cacilhas e, muitas vezes, até nem sabe bem como é que vai para o Cristo Rei ou o que é que pode fazer em Almada, mas percebe claramente que está numa zona diferente de Lisboa. Há todo esse potencial, a zona do Gingal, que agora, recentemente, há pouco mais de um ano, teve o plano pormenor aprovado e pode agora ser desenvolvido toda essa zona recuperada, não é? Da frente de rio que a Almada tem, para comércio, restauração, serviços, toda essa zona está desaproveitada. Mesmo a própria costa da Caparica, o conceito de praia todo ano, não é? Esse ainda está por recuperar. Há também um problema muito grande. Hoje em dia, Lisboa, ou seja, Lisboa já não consegue acolher, portanto, casais jovens e malta que queira construir vida e família em Lisboa. E a Almada tem que ver isso de forma estratégica e perceber que nós temos que captar pessoas. Por exemplo, um dos grandes problemas que a Almada tem e que tem que apostar fortemente é na habitação. Habitação social. A Almada precisa muito de habitação social, não consegue dar resposta, porque durante anos não houve o mínimo de estratégia ou preocupação com a habitação social. Só neste mandato é que houve, é que pela primeira vez a Almada teve uma coisa que é a estratégia local de habitação. Para pensarmos do ponto de vista estratégico a habitação, a Almada precisa de habitação social, precisa também de habitação para a classe média, para os jovens, não é? Habitação a custos controlados, como Lisboa tem estado a fazer crescentemente e precisa perceber do ponto de vista estratégico que tem que atuar até mais do que os outros para captar mais gente, não é? Para que o Conselho se desenvolva mais. Isso, por exemplo, é uma das preocupações que tem que existir. Vamos agora passar para as perguntas do público, nós permitimos sempre às pessoas que nos seguem que façam perguntas. Temos aqui uma do Bruno Milheiro. Como é que a tua experiência académica influencia a ambição tecnológica para o país? Bem, influenciou muito desde logo, porque eu estudei em engenharia e, portanto, eu sempre fui muito mais ligado, mesmo durante o secundário, as minhas disciplinas preferidas eram mais filosofia, história, muito mais, portanto, diria as ciências sociais. Mas depois fui para a engenharia e eu acho que isso me formatou muito o pensamento e acho que me pôs em contacto com aquilo que é ou, pelo menos, deu-me uma capacidade melhor de perceber aquilo que é o impacto que a tecnologia pode ter no nosso dia a dia. E acho que isso me permitiu antecipar um pouco melhor aquilo que pode ser o potencial que as novas tecnologias podem ter no nosso desenvolvimento. Exemplo, aquilo que pode ser o impacto, sei lá, eu agora recentemente tenho estado envolvido, por exemplo, no tema do 5G. Aqui na Assembleia da República, seja a escrutinar o próprio regulador e o regulamento do leilão de atribuição de novas frequências do 5G, o impacto, perceber a dimensão que o 5G pode ter na nossa vida coletiva é importantíssimo, porque não é só estarmos a falar de um 4G com mais velocidade e menor latência, etc. Não. Se o 4G teve um impacto na nossa vida muito maior do que aquilo que nós esperávamos, por exemplo, ainda agora em pandemia, nós todos nos habituámos a falar e a continuar a nossa vida, a reunir por videoconferência, a tentar continuar a nossa vida com a menor perturbação possível, falar com amigos, família. Nós não sabemos o que é que o 5G trará, novos negócios, modelos de vida, mas sabemos que ele vai ter muito mais impacto do que o próprio 4G tinha. Por exemplo, há uma década, dez anos atrás, quando eu ainda andava no secundário, alguém imaginava que daqui a dez anos os miúdos, em vez de dizer, quando lhes perguntavam, então o que é que é ser quando fores grande? Alguém imaginava, em vez de dizer, opá, quer ser bombeiro ou jogador de futebol, dissessem, ah, eu quero é ser youtuber, ou quero ser gamer. Não é? Não havia muito essa noção, não é? Eu, pelo menos, não antecipava. Hoje em dia, isso acontece, portanto, só podemos é prever que daqui a dez anos, os miúdos vão dizer, não é que se calhar querem ser youtubers ou gamers, vão dizer outras coisas que nós, hoje em dia, nem antecipamos. Dar, deu muito essa, uma noção de importância e de crescente impacto que as tecnologias de informação e comunicação têm na nossa vida. Outra pergunta é do Diogo Vitain, que pergunta se a modernização administrativa tem ideologia. Claro que tem. Tudo tem ideologia. Há sempre um exemplo muito específico. Estava a tentar pensar num exemplo. Às vezes, hoje em dia, quando se fala de novas tecnologias, há aí umas buzzwords, por exemplo, blockchain. Se perguntarem a qualquer pessoa, devemos apostar no blockchain? Claro que devemos, é uma nova tecnologia. Às vezes, ainda há uns tempos, um conhecido jornalista até dava uma definição completamente errada do que é o blockchain. Por exemplo, a utilização dessa tecnologia, basicamente o blockchain é um sistema distribuído em cadeia, que não há uma centralidade, mas a gestão do sistema está distribuída. Por exemplo, se nós olharmos do ponto de vista ideológico para essa tecnologia, isso se calhar é uma ideia diametralmente oposta à ideia de concentração e à ideia de Estado. Quando nós deixamos no individual o controle de um determinado sistema e não há uma centralidade do sistema, isso é isto para dizer que se calhar o blockchain não é das melhores tecnologias, tem aplicações muito específicas, nomeadamente em concursos, temas eleitorais, pode ter aplicabilidades interessantes, mas do ponto de vista ideológico é algo que nós devemos desconfiar ou tratar, não com tanta importância. Tudo tem ideologia e também, obviamente, a tecnologia tem muita ideologia, claro, ideologia e uma necessidade de visão política das suas implicações, sim. Passamos agora a um conjunto de perguntas mais dinâmicas, resposta mais curta. A primeira que te faço é, visto que foste pai há cerca de um mês e meio, foi este o realizar do maior sonho da tua vida? Não era um sonho, não era algo, não é quando nós temos, temos alguns objetivos e coisas que queremos fazer na vida, obviamente que eu sempre pensei que um dia seria pai, mas é daquelas coisas que nós vamos sempre adiando, nunca dá muito jeito, ainda para mais numa sociedade, não é que vemos cada vez funcionando a um ritmo, cada vez, a ritmos muito acelerados, mas foi uma coisa muito boa que me aconteceu. Não era um sonho, mas, visto dois, devia ter sido. Com quem é que costumas almoçar aqui na Assembleia? Com quem é que eu costumo almoçar? Desde logo, almoço muito com o meu colega de gabinete, portanto, eu tenho um gabinete que é partilhado com outro deputado, que é o João Nicolau, que eu acho que vocês já entrevistaram, que andou comigo também no técnico, pertencemos também à Associação de Estudantes, ou seja, fomos colegas de faculdade, e por acaso houve a felicidade de nos encontrarmos aqui, porque nunca esperávamos, de um dia vir a ser os dois parlamentares ao mesmo tempo e partilharmos gabinetes. Almoço muito com ele, almoço também com os deputados do meu círculo eleitoral, de Setúbal, sempre para discutirmos uma data de assuntos e temas do distrito, almoço também com um grupo de deputados, também com esse meu colega, com o João Nicolau, um grupo de deputados de Lisboa, que costumamos sempre, aliás, daqui a bocado, a ele estar a mandar mensagem, a perguntar se vamos almoçar, no fundo é isso. E qual é o deputado que mais admiras de outra bancada? Epá, isso é uma pergunta difícil. Qual é o deputado que eu mais admiro de outra bancada? Tenho de pensar um bocadinho. Pode ser por diversas razões. Epá, era... Pode ser mais que um, se estou... Não, deixa-me só pensar um bocadinho. Porque não é uma pergunta fácil, portanto, de outra bancada, aliás, porque eu estou a tentar correr os deputados todos. Há alguns deputados, por exemplo, o Moisés Ferreira, o Moisés Ferreira do Bloco, eu acho que ele é um deputado muito bem preparado. Principalmente, não está numa comissão, não trata temas que eu acompanho, porque ele trata temas da saúde, mas eu acho que ele normalmente é bem preparado e sério na abordagem que faz. Destacaria esse. Mas isso, pois, é assim um bocado injusto, Porque eu... Atenção, eu tenho dúvidas na resposta, não porque não admiro muitos dos outros parlamentares, tenho a dificuldade em eleger algum, mas a dificuldade que eu tenho é destacar aqui alguns. Mas há vários, mesmo também do PCP, o Bruno Dias também é sempre um deputado muito trabalhador e muito sério. Agora passamos para uma altura de escolhas e a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Cães. Eu tenho uma cadelinha e, portanto, cães, certamente. Angela Merkel ou Emmanuel Macron? Porventura, Angela Merkel, principalmente por aquilo que tem sido o impacto da sua liderança nos tempos mais recentes, portanto, a nível europeu, desde logo que também porque foi, por exemplo, até no seu país responsável, por exemplo, por garantir que a CDU num Estado específico não fazia coligações com a extrema-direita xenófoba, ou seja, foi uma pessoa que eu acho que para a história será recordada como uma estadista e, portanto, segurança ou liberdade? Liberdade, claro. campo ou cidade? Campo. Poder executivo ou legislativo? Os dois são importantes, são muito importantes, mas, claramente, poder executivo é um poder muito mais difícil. Os dois são difíceis de exercer, mas, obviamente, o poder executivo tem sempre uma dose associada muito maior de poder ser criticado, não é? As coisas que são feitas, mas acho que existe mais capacidade de mudarmos a vida concreta das pessoas e, portanto, o executivo. Chutes e pontapés ou Rui Veloso? Os dois são muito bons. Se calhar a minha onda é mais chutes, mas escolho os dois, são muito bons. Boris Johnson ou Bolsonaro? Ui. São ambos maus, são ambos maus, ainda assim, escolheria, não é? Estamos numa lógica do menos mau, porventura, Boris Johnson, mesmo assim, acho que não é tão fanático e, porventura, até diria acéfalo como o Bolsonaro. Cacilhas ou Caparica? Cacilhas. Cacilhas, até porque eu morei em Cacilhas até há bem pouco tempo. Adoro Cacilhas, adoro uma das ruas principais de Cacilhas, que é a Cândida dos Reis, e é uma rua onde sempre que eu passo lá encontro dezenas de amigos e, portanto, é um dos, daqueles sítios em que me sinto mesmo em casa. Saramago ou Sofia? Também é uma escolha difícil, não posso escolher os dois. Eu gosto muito do Saramago, alguns livros, gostei, por exemplo, o Ensai sobre a Seguera, gostei muito de o ler, mas também gosto de algumas aulas da Sofia, portanto, mas se tiver que escolher um, não é até porque, para não ser, para não escolher sempre os dois, não é? Escolhi a Saramago. CP ou Fertacos? CP. CP porque desde logo é pública e sempre fui muito feliz nas viagens, todas as viagens que fiz pela CP por esse país fora. 25 de Abril, ou Vasco da Gama? Ah, as pontes, as pontes, as pontes, 25 de Abril, que é a ponte que eu atravesso todos os dias, Tejo ou Sado? Tejo, claramente. Obama ou Hillary Clinton? Obama ou Hillary Clinton? Obama, se bem que o Obama também me desiludiu alguma esquerda que acreditava em todo o potencial que ele representava e que depois desiludiu, mas não, deixa de ser, não é? Um presidente até nos antípodas daquilo que tivemos nos Estados Unidos nos últimos, nos últimos anos e acho que é, escolha o Obama, sim. Corroios ou Fogoteiro? Corroios ou Fogoteiro? Não, porventura, Corroios, porque é uma freguesia, portanto, eu agora moro, estou temporariamente a morar no Feijoga, é a freguesia ali ao lado e tem, na altura de setembro, tem as festas de Corroios que são sempre umas festas muito, muito difícil. Onde estão sempre os chutos. Onde estão sempre os chutos, exatamente. 230 ou 180? 230. Qual é que é a figura histórica que te inspira mais? A figura histórica que me inspira mais? Há várias, desde logo, é evidente que Mário Soares me inspirou muito, mas eu acho que isso há de ser uma resposta bastante comum, se calhar, dos deputados do PS que hão de entrevistar. Não pode, não será considerada uma figura histórica, mas eu tenho muita admiração pelo Agostinho da Silva e por aquilo que era o pensamento dele e pelo espírito crítico que ele tinha em relação à sociedade, não é? Em relação à nossa vida. Mas como vi figura histórica Mário Soares? E se tivesse a oportunidade de escolher uma pessoa com quem nunca tiveste a oportunidade de almoçar, quem é que seria essa pessoa? Tem que estar vivo? Ou... Convém. Convém? E qual seria o prato principal? Qual seria o prato? A pessoa se calhar seria o António Guterres. O prato, obviamente, como como bom anfitrião, se fosse num restaurante, deixaria... Ou mesmo no técnico? Poderia ser no técnico, exatamente. Era num restaurante, no técnico, seria perfeito e deixaria o António Guterres escolher, mas gostaria muito de almoçar com ele para perceber a teia complicada que é hoje, que são hoje as relações internacionais no mundo e a dificuldade que é portanto uma lógica, pensar numa lógica multilateral e internacionalista, não é? De... De... Da vivência teria muitas... Algumas perguntas interessantes para lhe fazer. E tens assim algum livro que te marque mais? Livros? Algum leitor que gostes mais de... Eu... Os livros dependem sempre da altura em que nós os lemos, não é? Às vezes, não é um livro muito bom, não nos marca tanto, dependendo da altura em que nós lemos. Eu lembro na altura uma... Gostei muito... Depois já o li uma segunda vez, mas a primeira vez que li a insustentável leveza do ser do Milan Kundera, gostei muito. Também gostei muito do Guerra e Paz do Tolstoi, que tem dois, três volumes, não é? Dois? São coisas grandes. Sim, o primeiro volume cheguei a repeti-lo, são dois desses, sim. Também, agora lembro-me, isto já não numa ótica de... tanto de, por exemplo, de romance como o do Milan Kundera, mas, por exemplo, houve um livro que me marcou, já numa componente um bocado diferente, que foi o... Mas na altura quando o li, que ainda estava a salvo erro no secundário, da história das ideias políticas do Freitas do Amaral, foi uma coisa que contribuiu para me aguçar ainda mais o apetite pela política. E em termos musicais, tens, assim, algum cantor ou banda favorita? Tenho, tenho. Acho que, não sei se é algo, assim, muito comum, mas eu ouço muito punk rock espanhol, eu gosto muito, por exemplo, de uma banda que é SKP, que é uma banda espanhola, outra de punk rock espanhol que é No Relax, eu ouço tudo um pouco, ouço também algum hip-hop, também ouço fado, gosto muito de fado, Amália Rodrigues, Dona Maria Tereza de Noronha, Ice Straight, ouço, acho que ouço um bocado de tudo, mesmo, mesmo ópera, por exemplo, adoro, sei lá, o Verdi, ainda ontem estava, eu gosto muito sempre de ouvir música enquanto trabalho ou enquanto, ou enquanto estudo, ainda ontem estava a ouvir a Lá Traviata, pá, emociono-me sempre que o fim do primeiro ato que é o Sempre Libera, pá, é uma coisa genial. Em termos de filmes, 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 porventura, há um filme que eu gostei muito na altura de ver, que foi o Enter the Void, do Gaspar Noé, também gostei muito do Lost in Translation, que é Sofia Coppola, não é? Salve erro. Mas lá está, os filmes como os livros, eu leio mais, muito mais do que vejo filmes, não são só os filmes e os livros em si, são também muitas vezes as alturas em que nós os vemos ou lemos, não é? E às vezes as diferentes alturas, também diferentes interpretações e marcam-nos de formas, fazemos e marcam-nos de formas diferentes. Mas sim, se calhar, esses dois. Qual é aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar? Eu adorava, aliás, é uma viagem que tenho planeada e adiada agora com a pandemia, mas era à China. Eu adorava ir à China principalmente uma cidade que é Shenzhen, mesmo ali toda a zona da Bahia de Guangzhou, concretamente Shenzhen, é hoje em dia, digamos, a capital do hardware a nível mundial. Tudo o que é tecnologia, eu, por acaso, adoro, acompanho muito tecnologia, tudo o que é tecnologia é criado lá. Os telemóveis que nós, se calhar, temos no bolso, a maioria do hardware há de ser produzido ou pelo menos pensado lá. Pensado, bem, mas produzido lá. As maiores fábricas de componentes da Apple, da Samsung, são também lá. Portanto, gostava de ver até os mercados a céu aberto de material tecnológico que Shenzhen tem. Qual é o ministério de todos eles que sentias que podias dar um maior contributo ao país? O ministério que sentias que podias dar um maior contributo? O ministério? Dada a experiência, a formação? Teria que ser necessariamente algo relacionado com, porventura, com a minha área de formação, seja energia, a mesma parte de infraestruturas ou de telecomunicações, também a parte da modernização administrativa onde tive a oportunidade de trabalhar. Seria, obviamente, algo preferencial. Passamos agora ao nosso segmento de palavras soltas e a primeira, ou primeiras palavras que escolhi foi margem sul. Margem sul, sentimento de identidade, de casa, Cristo Rei, Almada, urgência. Dar todo o potencial que Portugal tem, fazê-lo cumprir, todo esse potencial que Portugal tem. Refugiados? Acolhimento, uma necessidade brutal de acolhimento, de compreensão, de solidariedade para com uma situação complicada que certamente essas pessoas têm. Ninguém é refugiado por escolha, refugiado por imposição de qualquer circunstância. Garcia Dorta, o hospital em Almada. Corrupção. Algo a combater, uma luta que é de quem está no próprio sistema. é uma luta também e acima de tudo da esquerda, não é? De mostrar às pessoas que a nossa sociedade, não é uma sociedade corrupta ou nos sítios onde é que o deixa de ser, mas até ao contrário daquilo que é ideia, uma ideia, isto é complicado de dizer, mas é verdade, contrariamente há uma ideia pré-estabelecida na sociedade de que nós somos uma sociedade muito corrupta, aquilo que os indicadores e que as estatísticas nos vão dizendo não é isso, mas toda e qualquer corrupção evidentemente tem que ser combatida. Touradas. Touradas. É uma questão não é difícil porque eu sou contra a tourada, mas eu durante muitos anos o meu avô levava-me religiosamente à tourada e até era uma coisa muito comentada, ele comentava à tourada, dizia, olha, estás a ver, o toureiro picou mal o cavalo, está a picar demasiado o cavalo ou trocou mal a mão, era uma coisa ali eu percebo a paixão que as pessoas sentem pela tourada, mas acho-a hoje em dia uma prática completamente obsoleta, medieval, que não pode ter lugar numa sociedade global, que se quer globalmente evoluída e portanto acho que tem, acho que não pode acabar de um dia para o outro principalmente por toda a economia que está associada à tourada, mas temos que fazer uma evolução progressiva para que ela deixe de existir. amigos. Muita malta de Almada, os meus grandes amigos cresceram comigo ao longo do ensino da creche do ensino básico secundário e que ainda hoje são os meus grandes amigos, também tenho alguns bons amigos na política, mas amigos transportam-me sempre para a Almada, para o meu conselho. Bairros sociais. Bairros sociais, infelizmente uma realidade que eu acho que temos que alterar hoje em dia o paradigma de pensar as políticas sociais e a habitação social tem que ser diferente, não é guetizar as pessoas, mas inseri-las na comunidade. Portanto, é algo, Bairros sociais, é algo que temos que evoluir, obviamente investir naqueles que já existem e dar-lhes melhores condições, mas tentar que eles deixem de existir, que toda a habitação social esteja intrincada dentro das cidades em si e não guetizada. Pragmatismo. Algo a que eu me revejo, acho que, se algo que a minha formação em engenharia me deu foi formatar-me o pensamento para uma lógica muito mais pragmática que aquela, se calhar, que eu tinha antes de entrar no ensino superior. Nacionalismo. Nacionalismo. Eu acho, é algo negativo. Eu acho que o nacionalismo, principalmente porque o nacionalismo nos leva sempre a lógicas exacerbadas de valorização dos sentimentos nacionais. Eu sou um europeísta, federalista, convicto, aliás, por isso é que também estou no PS. O PS é a favor da abertura de Portugal ao mundo e à Europa. E, portanto, é algo que, o sentimento de pátria é muito importante, mas, mas eu acho que os nacionalismos conduzem sempre a lógicas de fechamento nas quais eu não me revejo. Família. Família é algo importante. nós não a escolhemos, eu por acaso gosto muito da minha, mas até tendo a valorizar, valorizo-me obviamente muito a minha família, mas mais os amigos que vamos construindo ao longo da vida que são também a família que escolhemos. Onde é que te vejo daqui a 20 anos? Onde é que eu me vejo daqui a 20 anos? Vejo-me, vejo-me porventura numa empresa, eu, apesar da minha formação ser de engenharia, eu não tive ainda a oportunidade de exercer, não é? De estar numa empresa a exercer a engenharia, principalmente na área de, da minha área de formação que é mais ligada à energia e às telecomunicações. Vejo-me a fazer algo numa empresa, portanto, algo relacionado com a engenharia. Também gostaria de ter o meu negócio próprio. Muitas vezes penso em que gostava de ter algo num negócio pessoal ligado à restauração. Sei que é uma área muito difícil, mas vejo-me por aí. Se tivesses que resumires Portugal numa palavra, que palavra escolhias? Fado. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses? Mensagem de todos os portugueses? Deixaria duas. A primeira é que, visto que nós estamos à porta das eleições presidenciais, que vão ser no próximo dia 24, que vão votar. Isso é muito importante. E a segunda mensagem é que considerem a Assembleia da República como a sua casa, não é? A casa da democracia, mas nós, tal como fazemos com a nossa casa, nós gostamos de a ter limpa, de cuidar dela, e, portanto, que considerem a Assembleia da República uma casa da qual queiram cuidar. Nós também para a nossa casa só convidamos normalmente as pessoas que gostamos e que queremos lá dentro, não é? Que também só convidem aqui para a vossa casa que abandonem às vezes um pensamento que é muitas vezes comum de nos vingarmos daquilo que é a nossa realidade ou de fazermos um voto de protesto naquilo que são as eleições, na altura das eleições e pensarmos isto mesmo como a nossa casa que só temos de cuidar dela e só convidar quem gostamos para aqui estar e, portanto, vejam isto mesmo como a casa da democracia. Filipe Pacheco, muito obrigado pela tua participação. Obrigado eu, foi um gosto estar convosco. Terminamos assim esta entrevista, continuaremos aqui na Assembleia da República a entrevistar mais deputados e a esbater a distância entre os cidadãos e os seus representantes. Contamos com o vosso feedback e agradecemos as imensas mensagens que temos recebido. Muito obrigado a todos. A Assembleia da República